No último episódio aí, o que a gente fez? O novo modo carreira que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou fazer o modo carreira infinito, ou seja, vamos tentar ir até o ano 200, 300, 400, tentar né? Espero que a gente não tenha nenhum game over. Na última temporada, eu estava ao nascer o time do CR7. No segundo ano, a galera escolheu em live e decidimos ir para o Napoli. Na época, a gente estava em dúvida sobre o Porto e o Napoli, acabamos decidindo pelo Napoli. Por quê? Porque o time do Napoli aqui no jogo é mais forte que o do Porto e o melhor de tudo, eu nunca fui campeão de nada na Itália, então por isso eu decidi assumir esse desafio. Estamos na semana 13 aqui, como vocês podem ver, e estamos em sexto lugar. Essa temporada está bem difícil e, mano, estamos simplesmente 8 pontos atrás do da Juve e do Atalanta, que são o atual líder do campeonato. Próximo jogo é contra o Dacio Acana, Dacio Arena. Não, Dacio Arena é contra o Unidense, perdão. O estádio é o Dacio Arena, falei errado. Vamos para o próximo jogo, então. Válido pela Série A, o meu time é muito melhor e a gente vai amassar. Até rimou, não foi de propósito. É, então. Primeiro jogo, estamos aquecendo. Mano, olha isso aqui. Nova oportunidade contra a Duas, infelizmente a gente não conseguiu a vitória, mas vamos para cima. Ih, saímos do... Galera, ó, se eu não me engano, sexta posição é para a Europa League. Não, Conference League. Quinta posição, Europa League. Quarta posição em diante, Champions League. O objetivo é pelo menos a Champions, né? Ó, putz, essa temporada vou para a Liga Europa. Ó, a gente caiu no União Berlim, Dinamo de Kiev e Rápido Wain. Vamos jogar agora estreia na Europa League. Olha que engraçado, o cara que fez o gol chama Politano, sobrenome. Ele joga no Nápoles. Se juntarmos o nome dele com o nome do time, Napolitano. Curiosidade inútil. Ficamos dividindo a liderança com o União Berlim. E agora voltamos nossas atenções aí para... Ih, 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 essa aqui eu vou virar o boné. Boné para trás, modos sagais. Aliás, boina, né? Boina para trás, modos sagais. Jogo difícil contra a Juve. Ó, primeiro gol foi lindo, tá? Lembrando que segundo tempo a gente vai tomar uma amassadinha de leve, né? Padrão. Sempre assim. O bom assim do Napoli é que essa temporada eu estou com um time com bastante elenco. Então acho que esse negócio do segundo tempo eu consigo remediar bem. Vamos lá para a terceira oportunidade. E surpreendentemente, o Napoli está jogando muito bem. Esse Victor Ozimen joga muito bem. Nigereano, atacante, brabo, hein? Eles podem vir mais duas vezes aí que a gente segura tranquilo. Se tomar também não tem problema. Mas vamos tentar segurar o gol. O goleiro estava bem postado. Nossa! O cara está virado, mano. O cara virou um... O Speed Wacer, o... Sei lá qual palavra. The Flash. Toquei. Pior que o ângulo está fechado. Toma. Corre atrás aí. Corre atrás do resultado aí. Ah, calma, 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 jogo. Calma, calma. Eu estou brincando. Eu estou brincando. O jogo parou. Parou. Não vai dar duas chances dele aos 80, né? Tira! Calma, jogo. Eu estava brincando. Eu estava brincando. Calmou. O cara está brincando nada, rapá. Aqui é a Napoli. Napoli neles. Ah, eu falei para vocês. Boina para trás. Modo sagaz. Seguinte, ó. Quatro oportunidades para a gente. Seis para eles. E mesmo assim a gente saiu com a vitória. Quatro a três. Quem duvidou? Tomou. Galera, eu pretendo ficar aqui no Napoli dois, três anos, tá bom? Dois, três anos. Primeiro ano. Consegui a vaga para a Champions, porque esse ano a gente está aí na Europa League. Vamos tentar ser campeão da Europa League, porque a gente consegue a vaga de qualquer jeito. Aí, segunda temporada. Campeão da Copa e da Liga. Terceira temporada aqui no Napoli. Campeão de tudo, incluindo a Champions, beleza? E a gente vai melhorando o time conforme a gente vai achando assim. Próximo time. Monza. Irmão, vou te falar um bagulho. Com todo o respeito aos torcedores do Monza, tá? Monza, para mim, é carro, irmão. Não é time de futebol. Vamos fazer o seguinte. Pressão baixa para o time descansar e aquela amassadinha de leve na pulada. Olha lá. Eu falei para vocês. Eu falei. Esse Victor Ozimen, brabo. Ele é brabo na vida real? Não manja. Comenta aí se ele é brabo na vida real. O cara é brabo. E, ó, digo mais. Estamos a 10 pontos atrás do líder. Isso é ruim. Mas calma que ainda estamos na metade. Ó, falei para você. Artilheiro. Victor Ozimen, o nigeriano brabo do Napoli. Vamos para o próximo jogo? Eu vou pular esse jogo aqui. E a gente vai amassar. Mano, nem comemoro. Nem comemoro. Líder absoluto da Liga Europa, como a gente pode ver aqui, ó. E também vamos dar uma olhada na artilharia. O Imobile, líder aí da artilharia. E o Richarlison também está estourando, tá? Vamos para o próximo jogo aí. Perdemos? Ah, a gente perdeu a colocação porque a gente está com um jogo a menos. Se a gente ganhar, a gente vai a 27. Teoricamente, subir aqui, ó. Dividir a posição com a Roma em quarto. Beleza. Próximo jogo contra o Torino. Se o Napoli não ganhar, olheu, olheu lá. O bicho vai pegar. Tome. Caramba, dois resultados seguidos sendo 6x1. Não estou reclamando. Acho isso excelente, inclusive porque tiramos a Roma aí da classificação para a Champions. E estamos com 27 pontos e a Atalanta com 37. Ixi, olha, a Juve perdeu para a gente e depois acho que empatou. E aí ficou 4 pontos atrás da Atalanta. A Atalanta está braba. Lazio. Vamos enfrentar o Imobile, que é o atual artilheiro da Europa League? Toma! Empatamos! Empatamos! O chat zicou o resultado. Porque eu só ganho quando o chat está contra mim. É impressionante. A gente vai enfrentar agora o União Berlim. E eles estão em segundo lugar. Jogo importante. Pulei. E... E... No último segundo gol ganhamos. Caramba, estamos em victor na Europa League, hein? Estamos em victor. 9 pontos. Ainda tem a segunda rodada, né? Acho que a primeira rodada da Europa League já foi. Agora vamos ver se a gente consegue mais uma vitória aí. Achei o símbolo deles bonito. Gostei do símbolo deles. Pulei. Amassei, né, Napoli? Né, Napoli? Isso. Isso. Boa! Estamos com 31 pontos. Voltamos para a zona de classificação. E, mano, o Atalanta abriu simplesmente 12 pontos de diferença da gente. Tá difícil, molecada. Tá difícil. Próximo jogo. Esse jogo também vale pela Série A. Vamos pular rapidinho? Jogo fácil. Jogo tranquilo que o Napoli... Não! Isso! Não! Isso! Giovanni Simeone, às 85, trouxe a vitória para a gente. Ganhou de 2x1 da Lazio. Caramba, Atalanta vai ser difícil de alcançar. Próximo jogo pela Liga Europa. Segunda rodada. Caguei, tá? Pulei. Desculpa aí. Falei caguei. Não sei se alguém vai se ofender aí. Mas o Rápido Win se ofendeu com o resultado. Próximo jogo contra a Sampdoria. Contra a Sampdoria. Vamos. Boa. Mais um. Mais um para ficar tranquilo. Mais um para ficar tranquilo. Boa. Tá bom. 1x0. Ganhamos o jogo. Vamos assumir a liderança de novo? Não. Caramba, mano. A Roma está enchendo o saco. Olha como está aparelho o jogo aqui. A Atalanta despontou. Mas tirando a Atalanta, estamos 2 pontos atrás do vice-líder. Entendeu? É que a Atalanta despontou, né, velho? Vai ser difícil alcançar eles. Eu vou pular esse jogo. Jogo importante pela Copa. Meu amigo. Pela Copa. Vamos, Nápoles. Ah, não. Será que eu fui eliminado? É ir de volta? 16 avos. É ir de volta ou fui eliminado? A Juve me chamou? A Juve me chamou? Não, não, não. Vou ficar, vou ficar, vou ficar, vou ficar. Vou ficar, vou ficar. A galera está falando para eu ir para a Juve. Está todo mundo falando para eu ir. E aí? Eu vou? Olha um monte de gente aí falando. Eu traí o Nápoles. Não estou nem aí. Traí o Nápoles. Estou na jovem senhora. Vim para a Juve. Estou nem aí. Vocês aí. Vocês aí. Isso aqui é trabalho. Tá bom? Isso aqui é trabalho. Não é diversão não. Tá bom? Se vocês aí tivessem no emprego e recebessem uma proposta do Melhor de Outro PC, você não ia? Então pronto. Vai ser Iproctra para lá. Vai? A galera falou. Você foi eliminado da Copa, não sei o quê. Quê? Eu eliminado da Copa? Da Itália? Não. Está aqui, ó. Agora a gente está... Mano. Se o Nápoles terminar a temporada na minha frente, amigo, eu vou ficar revoltado. O time do Nápoles, ó. Do Nápoles e da Juve, ó. Mamma mia. Que time é bueno. Eita, time é bueno. Gototito. Temo muito... Muito opressione. Cara, desculpa, molecada. É que eu sei falar italiano, tá ligado? Beleza. O Ozymen. E se a gente roubar o Ozymen? Não tem problema. Não tem problema. Eu estou rico. Eu não preciso do Di Maria quando eu tenho o Cristiano Ronaldo. Vambora. Contratamos. O CR7 está de volta à Juve. E agora a gente vai fazer ele ser campeão italiano novamente. E a gente vai começar. A maçã do Bolonha. Né, time? Né, time? É, time. E o... E o Cris? É o papai. É o robozão. Ele vence. Vence e vence. 42 pontos. Nós vamos atrás do título. Pela Champions contra o Zivizarada. Ih, não, ó. Vamos. Esse time é russo, né? Esse time é russo. Está bugado, tá? Irmão. A gente está num grupo com o Liverpool. Pedro, o queixo chegou, irmão. O queixo chegou. Vamos ver o potencial do Pedro? Oh, potencial 90. Foi bom negócio. Foi bom negócio. Foi bom negócio. Que mané de Maria? Aqui é de magia. É o Pedro. Agora vamos enfrentar o Spesia. Pulei essa aqui. Ganhei essa aqui. Oh, a Juvinão é muito boa de cima. Ah, é boa sim. Oh, Napoli. Oh, Napoli. Você vai perder. Odeio o Napoli. Tchupa! Quem mandou? Não me manter. Eu pedi salário mais alto. Não me deram. 5? Quando eu era gerente do time. Quando eu era técnico do time. Não existia isso aí. Essa palhaçada aí. Não me deu salário. Esse jogo eu vou jogar. E vai dar treta, tá? Vamos jogar. Jogo importante. Pelotinho e Pelos League. Fase de grupo. Vamos embora. Olha o Liverpool vindo. Liverpool time a fase, né, irmão? Eita! Não! Nossa, tá tudo fechado aqui. Oh! Vai onde, goleirão? Vai onde, galerão? Goleirão. Vamos embora. Eita, o Darwin Nunes aqui no jogo tá brabo, tá? Na vida real é um lixo. Mas aqui tá brabo. Caraca, que maluco chato. Ah, você lembra aquele meme? Acaba, pelo amor de Deus! Eu tô nessa situação já. Meu Deus! O cara... O cara é um gênio. O cara é um monstro. Ele pegou a bola no... Ah, sabe aquele... Ah, mano, tô com saudade do Napoli, na moral. Mas a parte boa é que a gente tá bem distante do terceiro colocado. Oh, o cara... Ih, ah... Eu tô... Eu tô... Pera aí...